Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial, a popular pressão alta. Essa doença ocorre quando a pressão de sangue dentro dos vasos está persistentemente alta. Mas a pressão alta raramente vem sozinha. Ela frequentemente está associada a outros problemas de saúde, como a diabetes, como a obesidade. Ocorre mais frequentemente em quem fuma, em quem toma bebidas alcoólicas em excesso, não pratica atividade física e come sal. No Brasil ela atinge aproximadamente 35 milhões de pessoas. É mais frequente em mulheres, em pessoas idosas e pessoas de etnia negra. Ocorre que 350 mil brasileiros morrem por ano em decorrência de doenças do coração. Em metade desses casos, a pressão alta está envolvida. A maioria das pessoas espera sentir alguma coisa para pensar que possa estar com a pressão alta. Mas é importante você ficar atento porque na maioria das vezes as pessoas não sentem nada. Em outros casos, pode ocorrer dor de cabeça, tontura, alguma alteração visual. 90% das pessoas têm histórico na família. Então, se você tem pai ou mãe que tem pressão alta, aumenta consideravelmente a sua chance de também ter pressão alta. A pressão arterial, ela tem duas medidas. A pressão máxima, que geralmente varia entre 100 e 130 milímetros de mercúrio. E a pressão mínima, que geralmente varia entre 60 e 80 milímetros de mercúrio. Então, para uma pessoa ter pressão alta, é preciso que as medidas estejam persistentemente acima de 140 por 90. A sua pressão geralmente é normal? Você fez alguma medida recente? Se não, procure uma unidade de saúde e faça a medida. Viva mais, viva melhor. Saúde é vida e vida é tudo. Saúde é vida e vida é tudo.